...zinho aí? Temos? Ei! Eliana! Eliana! Precisamos de dois rapazes pra lançar o forró. Rapazes! Dois rapazes? Mais rapazes! Então deixa eu vir aqui. Esse aqui é o meu, esse é o meu. Vem a você. Esse é o meu, vai pegar um de setor. Vou pegar esse daqui, vem cá. Pronto. Vamos ver então o forrózinho. Pronto. Vamos ver quem é que dança melhor, se é eu ou a Babalu. Tá bom, vambora, vai, começa. Você não vale nada, mas eu gosto de você. Você não vale nada, mas eu gosto de você. Tudo o que eu queria era saber porquê. Tudo o que eu queria era saber porquê. Você não vale nada, mas eu gosto de você. Você não vale nada, mas eu gosto de você. Tudo o que eu queria era saber porquê. Tudo o que eu queria era saber porquê. Você brincou comigo, uma dançã minha vida. Esse sofrimento não tem inflação. Já fiz se quase fruto, tentando te esquecer. Vindo a hora, eu não posso, eu tava na mão. Seu sangue é de barata, a boca é de vampiro. Um dia eu lhe tiro, nem vejo meu coração. Aí já não lhe quero, o amor me deu. Não me perdoa, tô morrendo. Me dá uma explicação, mulher. Por favor, parra sendo uma limana, mas eu gosto de você. Ai, meu Deus, parou, 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 parou. Menina, mas tu dança muito. Acabou com a bichinha. Aplausos para Babalu. Aplausos para Malininha. Obrigado, meninas. Obrigado, meninos. Muito obrigada, meninos. Agora, o funk. Malininha, tu sabe dançar funk? Sei. Então, para o funk, vai, minha filha, vai. Bora, Babalu. Desce, 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 glamourosa. Sobe, 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 glamourosa. Vai. DJ, faz o seguinte. Solta o som que eu quero ver elas dançando até o chão. Para, 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 para. Mas o que é isso? Quer dizer, então, que para ser Miss Mundiça, tem que dançar funk assim. É isso, Babalu? Vamos escolher, então, a Miss Mundiça aqui. Quem gostaria de passar pela Miss Mundiça? Vai lá, Babalu, escolha uma Miss Mundiça. Eu vou, eu vou, eu vou. Deixa eu ver. Conheça a Miss Mundiça. Tudo bem? Vamos ver, é a primeira etapa. Tudo bom. Como é seu nome, querida? Cíntia. Cíntia? Não, Cíntia é muito comum, é um nome chique, não vale. Bem que ela está de verde, quando ela amadurecer vai ficar toda bicha, né, mulher? Cíntia não pode. Deixa eu ir atrás de outra aqui, mulher. Deixa eu ir. Olha aqui, minha irmã, ó. Você, separadas no leito, ó. Ah, bicha, deixa eu encontrar. Deixa eu ver outra aqui. Tudo bem, querida? Tudo. Como é seu nome? Jô Cécia. Jô Cécia. Jô Cécia? Jô Cécia, afa, Maria. Você, você tem vergonha desse nome? Tenho. Primeiro passo, parceiro da Miss Mundiça. Essa aqui. Opa! Mulher. Jô Cécia, bem magrinha, fazendo curso para a mulher, filha. Olha que linda, Jô Cécia. Nem passa. Jô Cécia. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer o seguinte. Primeiro passo da... Segundo passo, né? O primeiro é o nome. É. Não, já é o terceiro. Porque o primeiro é o nome, o segundo é ter vergonha, esse aqui é o TC. Terceiro. Como eu já fui daquelas mulheres de avião, ó. Estamos aqui elegendo a Miss Mundiça. A Cris tá grande, sabia? A gente dentro do avião, mulher, porque antigamente a gente comia bem dentro de avião. Chegou, era um moço, olhou pra mim e disse, a senhora aceita o serviço de bordo? Eu disse, quais são as opções? Ela disse, sim ou não. É pegar ou largar, mulher. A mulher jogou no meu peito um pacote de amendoim e um copo d'água. Era amendoim, água, amendoim, amendoim. Quando eu cheguei aqui em São Paulo, soltei um pum, caiu uma barra de cereal, mulher. Segundo passo, armar um barraco. Terceiro passo, armar um barraco. Se você é uma barraqueira boa, você é da modiça. Vem cá, filha, vem cá. Olha. Você, vem cá. O homem pega no meu peito, mulher. Dá trabalho, Aliana. E o pior que o Ibão, ó, só me liberou até dezembro. Eu tenho que renovar, mulher. Ó, ela é amante do seu namorado. Então você descobriu, você tem tudo isso aqui pra armar um barraco. Fica à sua vontade, viu? Vamos lá, peraí, vou dirigir a senhora. Mulher, ela se monta não, mulher. Dá o microfone pra ela. Presta atenção, cara. Presta atenção. Vai, Loura. Você, o que é que você fez com o namorado dela? Eu tomei ele dela. E aí? Coitada de você, querida. Coitada do quê, mulher? Te manco, mulher. Já tem ano que eu nascer do que eu, Cunhão. Horrorosa, horrorosa. Se enxerga, banquinho. Pronto, você começou a dizer... Banquinho, eita. Gente. Peraí. Banquinho, banquinho. Banquinho, banquinho. Olha. Olha. Olha aqui, sua bichinha. Quando eu me espalho, ninguém me juta. Tá pensando o quê? Aí você é da mundiça. Sa perna de girassol. Ela discutiu. Aí isso aqui tá tudo perto de ti. Da mundiça, aproveita o que tá perto pra armar o barraco. Vai, continua a cena. Sua ridícula. Eu vou tacar isso na sua cabeça, né? Olha, mulher. Ei, mulher. Oxi. Você não é da mundiça, não, mulher. Você é chique. É só ela. É só ela. Aí tacou o pau. O que você usa mais? Vai. Aí o cabelo... A bolsa. Pega, garota. Olha. Olha os cabelos dela de manchão penteado. Aí ela tá com o cabelo sequérrimo. Aí o que você faria que estivesse perto de você? O que você faria? Cortava o cabelo dela. O seu cabelo horroroso. Você fala do meu, você olhou o seu, já? Vai, mulher. Olha. Bom, muito bem. Tá bom. Eu não tô dizendo que... Ela é barraqueira. Ela é barraqueira. Ela é barraqueira. Agora, pra provar que realmente ela pode ser a Miss Mundiça aqui do nosso programa, vamos ver ela dançando funk. Funk. Funk pra ela, então. Vamos ver, vai. Vamos lá. Estamos elegendo a Miss Mundiça. A, quem se elas estão descontroladas. Ela sobe, ela desce, ela dá uma rodada. Elas estão descontroladas. Ela sobe, ela desce, ela dá uma rodada. Elas estão descontroladas. Não para, não para, não para, não. Não para, não para, não para, não. Não para, não para, não para, não para, não para. Parou, 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 parou tudo. Eu acho que essa etapa, ela tava com vergonha de mostrar calcinha e não dançou muito bem. É, isso é verdade. Mulher, besteira mulher. Olha aí. Então, vamos ver. Vamos organizar aqui. Vamos organizar. Vamos organizar. Então, pra ser Miss Mundiça. Tem que ter um nome esquisito que ninguém tenha. Mas cala a boca. Ela é assim, mulher. Tem que ter um nome estranho. Primeiro passo. Seu nome? Jôcésia. Jôcésia, você tem vergonha no nome? Com certeza. Então, passou nessa etapa. Segunda etapa, barraqueira. Vimos que Jôcésia é barraqueira. É barraqueira. Tá com a bolsa na menina aí. Queria cortar o cabelo dela. Barraqueira. Terceira etapa, o funk, que foi mais ou menos com vergonha. E aí, a outra etapa é da caneta. É a última. Que etapa é essa da caneta? É o seguinte. Vamos lá. Mais uma vez, lá vem a aeromoça. Será que Jôcésia vai ganhar a faixa de Miss Mundiça, minha gente? É, da panelada pra balô. Vamos ver. Qual que é o teste? Nós temos aqui a última etapa. Você tem uma caneta. E essa caneta, ela não escreve mais. O que você faria para essa caneta escrever? Você usaria frósforo? Aí, viu, mulher? Frósforo. Viu como a gente pega? Você usaria uma seringa, pegava tudo inteiro, injetava. Ou você esquentaria o bico com o isqueiro. Jôcésia. Ou simplesmente jogaria, né? Jôcésia. O que é que você faria aqui? O que é que você faria? Jôcésia. Fala no microfone, Jôcésia. O que eu faço, gente? Vai. A caneta, acabou a tinta. O que você faz? Vamos lá, Jôcésia. Pode deixar o segundo teu microfone. O que você faz? Vamos ver. Isqueiro! Isqueiro! Olha lá, a gente vai pra plateia, né? Lógico. Cuidado do dedo, Jôcésia. Jôcésia. Não é o Jôcésia, não. Ah, usou o isqueiro. Se usa o isqueiro... Ela é... Da budista! Espera aí. Deixa eu só entender. Mutiça! Mutiça! Porque se Jôcésia fosse de fato uma mulher fina, a hora que a caneta acabou a tinta, não tem essa de tentar recuperar a caneta. Minha gente, mulher fina, terminou a caneta? O que que faz? Joga fora. Então tu é miss-mutiça mesmo. Miss-mutiça. Vê a ela então. Vê a ela então, por favor. É por isso que ela dá mudiça. É por isso que ela dá mudiça. Aí está a Miss Mundiça. O desfile de Miss Mundiça. Vá, bora lá. Miss Mundiça no palco. O programa, Eliana, nesse domingo. E aqui estão as mundiças de verdade. Malininha, Babalu. Pegou a panelada da Babalu? Vai lá. De segunda a sexta, às duas da tarde, pela TV Jangadeira, afiliada do SBT em Fortaleza. Olha, vocês três viraram umas mundiças aqui no programa, viu? Tchau, gata. Tchau. Bora, galera. Leve ela, leve, leve, leve. Vai junto, vai. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.